Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o Resident Evil Revelation para a peça 3. Está então aqui a capa da frente, a lateral e a parte de trás. Vamos então abrir aqui e temos então aqui o Blu-ray e aqui temos os controles do jogo. Bom, espero então que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.